Hoje, a Igreja Católica celebra a memória do Padre Pio, São Pio de Pietritina, um padre estigmata, ou seja, os estigmas, as feridas de Cristo brotavam nele, um místico, um homem iluminado por Deus, um santo, na acepção da palavra. É dele várias frases, como aqui, Deus nos dá mais do que merecemos, e é verdade, disse ele também, o cristão não pode querer aplausos do mundo, querer aplausos do mundo pode ser algo traiçoeiro em nossas vidas. Enfim, a história do Padre Pio, conto no meu blog, clique na descrição dessa postagem, mas o mais importante de tudo isso, sejamos doces, orantes, confiantes, como o Padre Pio foi, saibamos aceitar o sofrimento sem reclamar, em busca de uma pureza de espírito. São Pio de Pietritina, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. 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 Amém.